E aí galerinha, nessa nova aí tentativa de criar novos formatos aqui no Blog Nejo, eu adquiri um Chroma Key. Não, não estou na praia como vocês estão vendo aqui. Poderia estar na praia, poderia estar numa sala de aula, poderia estar num tribunal, mas não, eu estou aqui em casa, em frente a um Chroma Key e vou alternar as imagens aqui, que a partir de hoje também eu vou gravar alguns vídeos diferentes. Sabe aqueles vídeos, aquela coisa que vocês ficam nos meus comentários no Instagram, enchendo meu saco? Marcão, você viu aquilo? Marcão, você viu? Marcão, você viu? Marcão, você viu? Marcão, você viu? Pois é, eu não vejo a maioria das coisas que vocês falam, mas quando vocês me encher demais o saco pra ver alguma coisa, eu vou ver na frente da câmera pela primeira vez e gravar a minha reação. E pra começar, os reacts do Blog Nejo estreando, depois que os reacts já deixaram de ser relevantes há muitos anos, eu estou fazendo isso finalmente, mas do meu jeitinho. E vou fazer hoje o primeiro react do Blog Nejo, que é reagindo ao clipe do João Carreiro. A nova música do João Carreiro, O Bagulho É Louco, mano, que é a composição do João e do Gabriel Vitor. Na linha do João Carreiro, eu vou reagir aqui, vou assistir parte por parte, ouvir a letra inteira e vou comentar com vocês o que é que eu achei. Agradecendo sempre aos meus parceiros do Zenite, as caras meteu um copão térmico também do Zenite. Tá achando o que? Vamos lá, começando. João Carreiro, O Bagulho É Louco, mano. Bom que é o seguinte, né? Um povo fumando pendrive e uns loucos fumando mangueira. Bom que eu pausei bem na parte que é uma mulher tocando percussão, o que já é diferente aí no sertanejo, né? Acho que a única vez que eu vi uma mulher tocando percussão foi no DVD do Felipe Araújo, no Rio de Janeiro, que o Blenner levou a Lan Lan, né? Pra tocar. É Lan Lan o nome dela? A ex da Cassia Eller, que agora namora... como é que chama? Aquela atriz? Esqueci. Mas é isso. Já começa com a letra um tanto quanto diferenciada, né? Ouvir uns loucos fumando pendrive e uns loucos fumando mangueira. Pra quem não sabe, vou explicar, traduzir a linguagem aqui. Pendrive é o pod, vapor, cigarro eletrônico e mangueira nada mais é que o narguile. Lá em Campo Grande, esse tal do narguile é uma mania que eu acho que é mais forte até que nos outros estados do Brasil. Essa parte eu não entendi até agora, o urso com asa. Eu não lembro das logomarcas. Vou até conferir aqui, peraí. Pior que é, ó. Tem um urso com asa na logomarca da Stanley que eu nunca tinha reparado. Tô descobrindo isso a primeira vez. Esse copo aqui eu ganhei do Leandro e Romário. Vamos lá. Mantenha a cerveja gelada. Eu sou um bom subente. Repetindo as mesmas palavras. Aí, bom que ele já faz aquela crítica, né? O João Carreira, ele não quer saber. É claro que ele nunca vai lançar música atualmente com as críticas tal qual ele fazia com um tipo bruto russo e sistemático, né? Ele vai pegar um pouco mais leve porque hoje em dia se fizer isso você vai preso, né? Antes de mais nada. Já criticou as músicas com as mesmas palavras. O sonho estridente. O copo que mantém a cerveja gelada. Então é o Stanley. O copo do Zenide. O copo da Brimex. Atendendo a todo mundo que reclama aí do excesso de uso da palavra sentado. O João Carreira não tá entendendo muito bem. Por que que ele não tá entendendo? Eu não entendi nada. Se elas são novinhas, por que tão cansadas? Geralmente quem senta é porque tá cansada, né? Alguém tem que explicar pro João Carreira que quando fala sentada nesse linguajar do funk que o sertanejo tá começando a absorver também, é porque tá falando em... Enfiar o... Esse tipo de coisa. Pera aí. O que que isso aconteceu? Não dá pra identificar o que foi falado. Percebem a balada eletrônica junto, gente. Ah, mas não dá pra misturar viola com nada. Ó o João Carreira misturando viola com eletrônico. Agora tá normal. Estilão sertanejo. Olha. Vamos ouvir a segunda parte. Sushi, né, gente? Pros leigos que não tão entendendo. Servir é comida crua nos palitos que o povo... Mas o bom é que o João Carreira tá se mostrando um cara interessado em conhecer novas culturas. Você resolveu ficar dois dias na festa pra conhecer o que que a galera tá fazendo de diferente, né? Uma moça me ofereceu bala, agradeço, só chupo chiclete. Uma moça me ofereceu bala, agradeço, só chupo chiclete. Se você é tipo eu, que não sabia o que era bala até dia pra trás, esse dialeto aí dessa juventude contemporânea, bala também é um negocinho diferenciado. É o tal do íxtase. Olha as frases, genial, dele e da Gabriel. Perguntaram se eu já cheirei coca. Deve ter o mesmo cheiro da Pepsi. Você que toma coca e toma pepsi e não vê diferença muito das duas, a coca é um pouco mais gasosa, né? A pepsi é um pouco mais doce. Ou é o gás da coca que faz a gente achar que a pepsi é mais doce. E a gente não percebe tanto o doce da coca. Aí ele explicou no final, ó. Stanley, pendrive, narguile, sushi, o povo evoluiu. Só que agora eu tô meio encabriado. O que é que essa voz de criança fala na música? Que eu não tô entendendo. Eu queria descobrir. Olha o eletrônico com a viola. Aí no final voltou a raiz do João Carreiro, né? Porque eu acho que ele não tem medo nunca de ousar nas letras, de ousar nos assuntos, de ousar nos papos. E pra quem acha que é a primeira vez que o João Carreiro faz uma música desse tipo, naquele disco lá do A, lá do B do João Carreiro e Capataz, tinha a música do Saci, né? Que é uma música que fazia, de certa forma, também, uma apologia à maconha. Só que de um jeito diferente, né? Não é apologia, né? Se eu falar apologia, eu tô falando que a galera assumiu que fumava e tudo mais. Mas não, a música tinha uma mensagem que era meio que analogia à maconha. Galera, mais uma música diferente aí dentro da pegada do João Carreiro. E pelo que ele me falou e pelo que a gente tá vendo, a ideia é que o João Carreiro volte. Tanto é que essa música aí com cinco dias já tem mais de um milhão de visualizações. Volte que eu falo, pras cabeças a ocupar aquele lugar de destaque que ele sempre teve, que é um cara tido como lenda dentro da música Sertanejo atual, né? E a julgar por essa música, quem sabe ele continue trazendo aí grandes mensagens inusitadas pra gente aí. Eu achei genial! O bagulho é louco, mano! João Carreiro, o que você quer ver eu reagindo aqui no Blog Nejo? Comenta aqui embaixo que eu vou reagir aí numa segunda, quarta ou sexta aí futuramente. E esse vídeo aqui, esse áudio pode ser conferido também nas plataformas digitais, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas aí ao mesmo tempo. Todo segunda, quarta e sexta, nove horas da noite. Valeu, gente!